O DROP dos Jogos encontrou aqui com o Danilo Dias, criador da JoyMasher, junto com a Thais Weiler, e desenvolve games como, por exemplo, Blazing Chrome, que é a produção mais recente. Tudo bem, Danilo? Tudo, tudo ótimo. Maravilha, fala pra gente, como é que tem sido a recepção aí de Blazing Chrome? Cara, tá sendo bem legal, assim, tipo, o pessoal tá curtindo e tal, e a gente espera lançar o mais breve possível. Bacana. E os ports? Você tem feito um port pra que aparelho? Você pode conversar com a gente sobre isso? Sim, todas as plataformas, tá? Com Play 4, Switch, Xbox One, PC, vai sair pra tudo. E é por conta dos ports que a gente ainda não lançou, porque tá terminando agora. Bacana, bacana. Tem sido fácil essa portabilidade pra outros consoles, pra outros sistemas? Não tanto, porque o Game Maker, ele não tem uma ferramenta bacana de exportar ainda, então a gente barrou em alguns probleminhas, mas nada que a gente não esteja resolvendo. Bacana, é feito na unha, literalmente, né? Sim, sim, sim. O pessoal da Publisher tá tendo bastante problema, mas eles conseguiram uma qualidade boa agora. Muito bacana, né? Não, e fica também esse reconhecimento pelo trabalho nacional que vocês têm desenvolvido, né? Mundialmente, porque o game de fato tem chamado a atenção da mídia, né? Os jogadores têm gostado bastante também. E fala pra gente também, algumas pessoas comentam que os games da JoyMasher são difíceis de jogar. Sim. Qual a sua opinião sobre isso? Eles são difíceis, eles são bem difíceis. Inclusive, pra esse aí, a gente fez níveis de dificuldade, claro, né? Mas o pessoal esperava um... Eles já esperam que vai ser difícil, então a gente tem que honrar a nossa promessa, né? Sim, mas a ideia de vocês é honrar, por exemplo, a memória dos Metroidvanias, fazendo uma coisa que de fato é difícil, como eram os originais, ou a pegada é outra? Não, é bem próximo dos originais. Claro que a gente conserta algumas... Tipo assim, a gente evita alguns problemas que alguns jogos antigos tinham, mas no geral é bem próximo. Tem uma coisa também que sempre chama a atenção, as pessoas comentam bastante, que é a paleta de cores que você desenvolveu pra fazer os games da JoyMasher. Você quer falar um pouquinho sobre isso, que tem aquela pegada com a Nintendo, como vocês trabalham as imagens? Sim, é... Tipo, pro Blazing Chrome a gente tentou seguir uma limitação de 64 cores na tela, né? Que é uma coisa que o Mega Drive fazia, e a gente... O melhor que a gente pôde, a gente seguiu isso aí. E pros jogos antigos, a gente usava a paleta do Nintendinho mesmo. Bacana. A gente sabe que estúdios não vivem de um game só. Vocês têm aí já um pequeno portfólio, né? Tem sido um trabalho que vocês têm feito, enfim, cotidianamente. Tem promessa de novos jogos pra sair? Depois do Blazing Chrome a gente já começou a trabalhar no Moonrider, que é um jogo de ninja robô, assim, que é meio parecido com o Hagane, o Shinobi, essas coisas. E esse aí já tá encaminhado já. Eu comecei a trabalhar nele. Inclusive exibiram algumas imagens do Moonrider também, na rede. A gente acompanhou. Qual que é a previsão de lançamento? Ele ainda não tem previsão, porque apesar de ter começado, eu ainda tô pensando em montar um time também, igual eu fiz com o Blazing Chrome, ter alguém programando junto comigo. Então eu tenho que decidir ainda questões de publisher também, né? Porque eu acho que eu tô negociando com as publishers do Moonrider. E a partir do momento que fechar com a publishing começa a produção mesmo. Eu vou poder ter uma data, estimado. Só pra gente prestar os devidos créditos, quem te acompanhou no Blazing Chrome? Fala pra gente. Foi o Yuri Neri, que é um puta de um programador muito bom mesmo. Ele, o moleque é foda. O Dominique Niemark, que fez a música. O Thiago Santos, que também fez a música. Porque são dois compositores, né? O Thiago Adamo fez os efeitos sonoros. Eu fiz os gráficos. E a Thaís foi a nossa produtora, foi ela que organizou o time. Muito bacana. E o próximo game, ele tem a mesma pegada do modelo de ação dos anteriores? Mesma mecânica, mesmo princípio? O Moonrider. Isso, correto. Sim, sim. Ele vai ser, cara, vai ser tipo um Unicam em esteroides, assim. Ele vai ser no estilão do Unicam, mas com muito mais coisas. Muito mais habilidades. Bacana. Por exemplo, você falou de Unicam. O estúdio ainda colhe frutos aí do sucesso de Unicam? Sim, a gente ainda vem de Unicam. Por incrível que pareça. Mas, lógico, não é tanto mais. Mas, ainda dá para a gente pagar uma cerveja com o Unicam. Não, mas continua sendo um belo jogo. Continua sendo um trabalho fantástico. E, com certeza, algo que demonstrou a qualidade do trabalho de vocês. Não só no Brasil, mas também no mundo, né? Vocês pretendem fazer outros desdobramentos do Unicam? Por enquanto, não. A gente não fala muito em continuações. Porém, o Blazing Chrome tem bastante coisinha do Unicam. Então, vocês vão achar bastante referência lá. Uma certa homenagem ali também, né? Sim, sim. Tem vários inimigos do Unicam no Blazing Chrome. Que bacana. Porque a gente importou, assim. Danilo, obrigado. Obrigado pela entrevista. Obrigado. O Drops de Jogos está sempre acompanhando o trabalho da JoyMesher. E, enfim, parabeniza. Porque vocês realmente têm feito um trabalho fantástico. E demonstrando a qualidade dos trabalhos no Brasil para o mundo. Bom Festival Retro Games para vocês. Obrigado. Você também. Obrigado. Até logo. Obrigado.